Se encontraram com a causalidade De enviar dos almas ao espacio Se dijeron todo lo que veían en el otro igual E a partir de ahí salieron as soñas Ele viajou de noite a su ciudad Se encontró a un ángel disfrazado Ela mirou fico e não supo bem que causa descifrar E creyeron na autofía del andar Ela mostrou seu rio e seu lugar O amou con tan só umas palavras Ele entregou tudo o que um homem quer dizer Mas ele não o alcançou para sentir Ele a levou do cambro ao caminhar Ele mostrou seus esquinas e seus pares A surpresa de seus truncos sobre a ángel de soñar Mas ela se cansou da despertar Ela pediu coisas de verdade Ele pediu coisas na cama De alguma distância E a falta de poderse escuchar Suas defensas e seus miedos e o dolor Hoje se escuchan falar sem que estar E aunque quieran não podem mais crerse Um mechão de pelos, palavras, claves e uma canção mais Tudo isso e o demais já estará no fim Um mechão de pelos, palavras, claves e uma canção mais Tudo isso e o demais já estará no fim Um mechão de pelos, palavras, claves e uma canção mais Tudo isso e o demais já estará no fim Um mechão de pelos, palavras, claves e uma canção mais Tudo isso e o demais já estará no fim